E aí Daqui a pouco estamos aqui de novo pela segunda vez de Bilbao, fazendo aquele show maravilhoso pra vocês! Se eu veste no tempo de Genival lá atrás, viu? Isso é uma relíquia, pessoa! E viu? Gravou um monte de pinduca! E viu? Mas não posso fazer isso, porque esse rosto não é muito fácil, sabe? É trabalho! Ei! O Marinho não tá aqui não!